Há muito tempo, o torcedor vascaíno e o Vasco da Gama não viviam uma lua de mel como tem sido estes últimos dias. O vascaíno, apaixonado pelo Vasco da Gama, consegue, enfim, ter alegria em colocar uma camisa do Vasco, sair na rua e mostrar para todo mundo que torce pelo gigante da colina. São três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, hoje uma vaga garantida para a Sul-Americana de 2025 e olhando para o G6 do Brasileirão, o anúncio de Felipe Coutinho, as chegadas de Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues e outros reforços que ainda virão, um presidente que hoje representa o clube e tantas outras coisas boas que acontecem, que fazem o torcedor vascaíno hoje deitar na cama em paz com o seu clube. E olha como o torcedor estava precisando disso, como eu, como você, como todos nós precisávamos de um momento como esse. E é claro, a gente vai falar sobre muita coisa aqui neste Acorda Vascão, porque ontem foi Coutinho Day, foi um dia de muita euforia pelo retorno de Felipe Coutinho. Mas, meu amigo torcedor, o Vasco anda, o Vasco continua, novas coisas acontecerão. Enquanto antes, Souza e Alex Teixeira também serão anunciados. Enquanto antes, Emerson Rodrigues será anunciado. Quarta-feira tem Vasco e Atlético Goianiense em Goiânia. E tudo isso a gente vai comentar com vocês aqui neste Acorda Vascão. Então, já pela introdução do vídeo, vocês puderam perceber que é uma Acorda Vascão muito bom de ser visto e muito bom aqui ao meu lado de ser feito, porque nunca foi tão fácil falar de Vasco da Gama. Sinceramente, aqui torcedor, eu tenho quase 4 anos de canal, irei completar em 2024 4 anos de canal. E nunca foi tão fácil falar de Vasco da Gama como tem sido agora. É, meu amigo, como é bom ser Vasco. Então, você aí que está do outro lado também, que concorda com isso, venha já aqui agora e se inscreva no nosso canal. Caso não saiba, eu te falo aqui, né? Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Esse vídeo, inclusive, que você está assistindo agora. Temos o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. O Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. O que não falta é informação em vascanidade aqui, através do nosso trabalho. Então, se inscrevam, curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso canal. Contamos muito com a ajuda de cada um de vocês para crescer a nossa família e fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar aqui ao nosso canal. Show de bola, Vascão! Vambora, então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com vocês este Acorda Vascão, falando sobre Campeonato Brasileiro, né? Porque, é claro, ontem fechamos aí essa 16ª rodada de Brasileirão com alguns jogos muito importantes para o Vasco da Gama, olhando essa 16ª rodada e olhando, principalmente, o momento que o nosso Vasco da Gama encerrará essa rodada de Brasileirão. Vasco venceu a equipe do Corinthians, no caso, na última quarta-feira, dentro de São Januário, pelo placar de 2x0. Dois jogos dessa rodada não aconteceram, que, no caso, foi Bragantino e Internacional e Cuiabá e Juventude. Dois jogos adiados da 16ª rodada. Na quarta-feira, onde o Vasco venceu o Corinthians, Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram e o Cruzeiro venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 2x0. No mesmo dia, na mesma quarta, Atlético Paranaense e Bahia também se enfrentaram. O Atlético foi derrotado dentro da Arena da Baixada pelo placar de 3x1. E também, ontem, tivemos mais alguns jogos. Entraram em campo pela 16ª rodada, quinta-feira. No caso, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo foi derrotado dentro do Maracanã. Que pena, né? O Flamengo perdendo dentro da sua casa, dentro do seu estádio, pelo placar de 2x0 para o Fortaleza. E a gente tem que comentar aqui a vocês, como a gente faz sempre questão de passar a limpo, né? Sempre a rodada. Olha essa imagem aí que está aparecendo. Se vocês não sabem, essa imagem aí foi exatamente do jogo de ontem. Uma imagem de um pênalti achado pela senhora Edna. A árbitra de campo nesse jogo de ontem entre Fortaleza e Flamengo. Quando o jogo já estava 1x0 para o Fortaleza. O Flamengo jogou muito mal a partida de ontem. Acompanhei toda a segunda etapa do jogo. E o Flamengo jogou muito mal. E foi se arranjar desse pênalti para o Flamengo ainda na primeira etapa. O VAR, que era para chamar em um lance desses, né? Completamente inexistente de marcação. Não chamou. O pênalti foi marcado. O Flamengo chegou a empatar. Mas o Fortaleza, já na segunda etapa de jogo, conseguiu ampliar o placar. Fazer 2x1. E sair com a vitória de dentro do Maracanã. Além disso também, Palmeiras e Atlético Goianiense se enfrentaram. O Palmeiras venceu o jogo pelo placar de 3x1. E Fluminense e Criciúma também se enfrentaram. O Fluminense conseguiu empatar dentro do estádio. E o Huberto Rios, perdão. Em 1x1. Resultado muito bom aí para o clube carioca. Então, além disso também, né? Tivemos vitória e Botafogo. Botafogo venceu. E o Atlético Mineiro venceu o São Paulo ontem dentro da Arena MRV. Vasco com todos esses resultados. Como está aparecendo aí na imagem a vocês. Nesse momento é o 11º colocado de Brasileirão. O Vasco da Gama tem aí os seus 20 pontos conquistados. Está à frente de Internacional, Juventude, Criciúma, Vitória e Cuiabá. E abaixo das equipes citadas, como aparece aí na tabela de Brasileiro para vocês. Temos Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense dentro da zona do rebaixamento. O Vasco acaba esta rodada a exatamente 8 pontos à frente do Corinthians. Que é o primeiro time dentro da zona. Ou seja, o Vasco termina a 16ª rodada de Campeonato Brasileiro a exatamente 8 pontos de distância da zona do rebaixamento. Eu não lembro qual foi a última vez que o Vasco terminou uma rodada de Campeonato Brasileiro. Ainda mais a 16ª rodada, que é uma rodada já de meio de campeonato, a 8 pontos de distância do Z4. Há muito tempo que eu não lembro que isso acontecia. Se não me engano, a última vez foi lá em 2018. Quando o Vasco conseguiu chegar a Libertadores e teve um ano mais tranquilo, um ano mais estável. Porque em 2019 a gente lutou contra o rebaixamento com o Uxemburgo chegando ali no final e conseguindo salvar o Vasco. Em 2020 a gente caiu. Em 2021 a gente ficou na Série B. 23, no caso, no ano passado foi um ano difícil também. E esse ano o Vasco consegue galgar mais tranquilo dentro da competição a 8 pontos de distância do Z4. E olhando para a parte de cima, o Vasco hoje está dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O Vasco está a poucos pontos do G6, no caso 6 pontos. Separam o Vasco da gama do 6º colocado, que é no caso o 6º e o 5º colocado. Os clubes que irão para pré-Libertadores. E está a 10 pontos de distância e realmente já há mais pontos à frente do Bahia. Que no caso é o primeiro clube dentro do G4. Mas o Vasco muito bem. Se ontem o Atlético tivesse perdido a partida para o São Paulo ou empatado. O Vasco teria terminado essa rodada dentro do Top 10. Mas é um momento importante, uma fase importante. Uma fase muito legal para o torcedor vasqueino viver. E acima de tudo é olhar agora para os próximos jogos. O Vasco terá mais 3 partidas ainda desse primeiro turno. Enfrentará agora a equipe, no caso do Atlético Goianiense, na próxima semana, quarta-feira. Depois enfrenta o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. E enfrenta o Cuiabá para fechar o primeiro turno. São os 3 últimos jogos do Vasco da gama nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Vencendo os 3, o que é claro, é muito difícil. Mas por que não? O Vasco termina nesse primeiro turno com 29 pontos. Ponto de comparação, no ano passado, o Vasco fecha o primeiro turno com apenas 16 pontos conquistados. E tudo isso passa muito, é claro, pelo trabalho desse elenco. Pelo trabalho de Paiva. Mas também pelo trabalho de Pedrinho e Felipe. A gente ontem, inclusive, colocou um vídeo na parte da tarde. Que é esse vídeo. Que vai aparecer aí a vocês em forma de card. Que, caso vocês queiram ver, corre lá para dar uma olhada. Onde a gente fala muito sobre a importância do Pedrinho dentro do vestiário. Foi algo citado tanto pelo Hugo Moura na sua zona mista. Dado em São Januário nesta última quarta. E também pelo técnico Rafael Paiva. A importância do presidente Pedrinho como ídolo. Eu até cheguei a questionar o Rafael Paiva. Eu que fiz essa pergunta, né. Sobre o Pedrinho. Pois o Pedrinho é parte de uma história do Vasco da Gama. Que hoje se encontra dentro do vestiário. E é claro, sabe mais do que nunca o tamanho e a grandeza do Vasco. E faz de tudo para passar o tamanho e a grandeza do Vasco para o elenco Cruz Maltino. E ontem foi-se divulgado os bastidores da Vasco TV dessa vitória. Pelo placar de 2x0 sobre a equipe do Corinthians. E a gente vê nos bastidores da Vasco TV muito a presença do Pedrinho e do Felipe. Em dois momentos a gente vê o Pedrinho conversando com o Verrete, salvo engano. E com o Léo Jardim. E a gente vê o Felipe também muito presente. E por que a gente está falando sobre isso? Porque esses dois são muito importantes para essa virada de chave do Vasco da Gama. Pedrinho e Felipe são fundamentais para que hoje a gente olhe o Vasco da Gama. E veja o nosso clube nesse momento na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas é claro, não apenas por eles. Como por um baita trabalho do Verrete. Por um baita trabalho do Rafael Paiva. E a gente faz questão de trazer aqui as palavras de ambos. Tanto do Verrete quanto do técnico Rafael Paiva. Após essa vitória tão importante contra a equipe do Corinthians. Parabéns aí, é difícil pra caralho conseguir três vitórias em Brasileiro. Difícil demais. É o momento da gente aumentar o nosso nível, a nossa prateleira. Sempre com a guarda levantada. Defendendo, ligado, concentrado, humildade. E vamos em busca de mais sempre. Parabéns aí. É a torcida do Vascaíno, então. Como vocês viram aí, né? Realmente uma liderança muito importante. Verrete. Um momento muito legal que o nosso Vasco da Gama está vivendo. E é claro, né? Tomara. É isso que a gente espera. Que seja aí um 2024 mais tranquilo para o torcedor. E volto a repetir. Tudo caminha, perdão. Para que realmente seja. E ontem foi um dia também muito especial, né? Ontem foi o dia aí do anúncio de Felipe Coutinho. Na sede náutica da Lagoa. O Cria foi anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama. E aí a gente dá uma olhada nos comentários da publicação do Felipe Coutinho no seu Instagram sobre o seu retorno. Onde ele diz, inclusive, feliz e honrado em estar de volta. E a gente vê Pablo Verrete comentando e dizendo assim, ó. Estávamos esperando por você. Bem-vindo, craque. Então, mais do que ninguém, o Verrete é um jogador que estava esperando muito o Felipe Coutinho no Vasco. Se tem algum atleta dentro desse grupo que vai ser muito ajudado, e vai ficar muito feliz com a presença do Coutinho dentro das quatro linhas, esse jogador é o Pablo Verrete. Com toda certeza, se ele já faz gols, meu amigo torcedor, se com toda certeza o Verrete já tem números bons, quem dirá com o Felipe Coutinho ao seu lado. Além disso, o Rafael Carioca, o próprio Reinier, cria das categorias de base do Flamengo, o Richarlison, atacante da seleção brasileira, também comentaram aí na imagem do Felipe Coutinho, parabenizando ele pelo seu retorno ao seu clube do coração. E falando em Reinier, que é de fato um cria, da base Cruz Maltina, sabe quem, falando em Flamengo, né, sabe o que aconteceu ontem na sede náutica da Lagoa? Ontem, meu amigo torcedor, um flamenguista apareceu na sede náutica da Lagoa à noite. Brotou, de fato. E sabe o que aconteceu? Esse flamenguista que chegou com a camisa do Flamengo, disse que estaria ali pelo Felipe Coutinho. Ele chegou um pouquinho atrasado, para não dizer o contrário. Ele chegou, porém atrasado. E alguns youtubers até, né, o Léo, do canal da Torcida Vascaína, o Adílio, do canal podcast Cruz Maltino, viram ali e começaram a fazer uma rodinha em volta dele, colocar uma pressão, e sabe o que aconteceu? O flamenguista botou a camisa do Vasco. Deixa eu falar aqui para vocês. O muro está baixinho, meu amigo torcedor. Ontem eles perderam mais uma. A gente sabe como é as coisas. É só o Vasco ganhar, que o muro vai abaixar, e muitos de lá vão pular para cá. É o Vasco. O Vasco é diferente, é claro. Para animar ainda mais essa sua sexta-feira, dê uma olhada aí, nesse vídeo. Aí, fã do Coutinho? Ainda. Aí, olha aqui, ó. Só tem vascaíno na frente da sede do Nautica do Vasco. Tem uma camisa. Bota a camisa do Vasco aí por cima, bota. Não tenho. Pega aí, gente. Arruma uma camisa aí agora, para ele botar por cima. Se tu virar o Vasco, eu vou tirar a sua camisa. Eu te dou a minha, do meu cobre. Não, arruma a camisa do Vasco aí para ele colocar, gente. Arruma aí, só para ele colocar ali, pô. E presta para ele, menina, esticar. Estica aí, estica aí, menina. É, não, coloca só por cima. Coloca por cima aí. Vamos colocar por cima. Está assinada. Está assinada. Não, coloca no corpo. Coloca no corpo. Senão não tem graça, pô. Senão não tem graça. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso, hein. Lá ele, hein, Léo. Lá ele. Aí, ó. Mais um se convertendo, galera. Efeito Coutinho. Primeiro efeito Coutinho. Fala aqui, Vasco. Aqui é Vasco. Está com a verdade do Vasco? Vamos todos. É, meu amigo torcedor. É desse jeito, é dessa forma. Volto a repetir. O muro está baixo. Quem quiser pular, pode pular agora. Fora já à vontade, porque depois de um tempo vai ficar ruim para você pular. Estou te dando a dica. Estou te dando papo. Pula logo, porque o Cria está de volta para casa. E o Cria foi anunciado, né, na última quarta apresentação. Aconteceu ontem e amanhã. Teremos também mais uma apresentação, dessa vez, para o torcedor Cruz Maltini em São Januário. Mais de 12, 13 mil ingressos já foram emitidos. O ingresso no valor de R$ 11,00. Uma apresentação que vai ocorrer amanhã às 11h. Às 11h da manhã em São Januário, o palco já está sendo montado no meio do gramado. Promete ser uma linda festa para o torcedor Vascaíno, com todos os ingressos à disposição sendo colocados à venda. O Caldeirão vai lotar a barreira, com toda certeza, amanhã também virará baile. Mas olha, Vascaíno, o que temos a falar aqui é sobre mais nomes que chegarão. Porque, é claro, além do Coutinho, vem também junto com ele Souza e Alex Teixeira. Ele está confirmado. Martelo está batido. Souza e Alex Teixeira serão reforços do Vasco da gama. Ambos assinaram o contrato com o Vasco. Até o final de 2025, dois jogadores não jovens. O Souza tem 35 e o Alex Teixeira tem 33 ou 34. Salvo engano, tem 34 anos. O Alex Teixeira vem de uma passagem boa em números. Inclusive, no ano passado, foi o terceiro jogador com mais participações em gols de todo o elenco do Vasco. Ficando atrás apenas do Verretti e do Gabriel Peck. Então, assim, olhando com olhos de análise, o Alex Teixeira foi uma peça importante para o elenco do Vasco. Mas não era utilizada pelo técnico Ramon Dias. E é até importante lembrar que o Alex foi um nome que chegou muito bem no início da temporada. Sob o comando ainda do técnico Maurício Barbieri. Mas com o Ramon acabou perdendo muito espaço. E o Souza é um jogador que tem uma passagem brilhante pela Europa. Não de primeira escalão, não de primeira prateleira. Mas um jogador que se destacou muito pelos clubes por onde passou e ponto. Todos os clubes que o Souza passou foi destaque. Um jogador que fez muita história na Turquia. É um atleta aí com toda a certeza brasileiro. Que está num top 5, top 10 no máximo do futebol turco. Fez história do Beisiktas. E fez história no Fernabat. Que são aí dos 3-2 dos maiores clubes do futebol turco. Então não é pouca coisa o que o Souza fez dentro da Turquia. Um jogador de renome. Um primeiro volante. Uma posição que hoje falta dentro do Vasco. E os dois chegando aí para ajudar o Vasco ao lado do Felipe Coutinho. Expectativa que inclusive o anúncio possa até acontecer hoje. O contrato já foi assinado. Os dois estavam livres no mercado. O Souza rescindiu o contrato com o Basak Serhir da Turquia. E o Alex Teixeira já estava livre desde o final do ano passado. E ontem o Felipe Coutinho foi perguntado exatamente sobre esses dois jogadores. Dois atletas que chegaram. Dois jogadores que vieram a pedido do próprio Felipe Coutinho. E ele na entrevista coletiva. Relatou um pouquinho sobre esse retorno dos seus dois amigos. Ao Cruz Maltino. Obrigado. Claro, o meu objetivo como jogador. Senão não faria sentido a gente estar aqui. É sempre brigar, lutar pelas coisas importantes. Por aquilo que a gente acredita. E eu acredito muito nisso. O Vasco tem condições de estar brigando por títulos. Tem um elenco muito positivo. Você perguntou sobre o Souza e o Alex. São amigos. São grandes jogadores. A vinda deles com certeza vai ajudar ao Vasco. Que é o mais importante. A gente sempre teve essa vontade, esse desejo de voltar. A gente que foi criado aqui. Que tem o amor pelo clube. A gente sempre teve esse desejo de voltar. E se fosse possível juntos, né? Então, agora é um momento importante. Está acontecendo isso. Então, estamos todos felizes e ansiosos para poder dar o nosso máximo e ajudar o Vasco. Então, o torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? De fato, um Coutinho muito empolgado, muito alegre. Muito feliz com a possibilidade de atuar novamente com o Souza e Alex Teixeira. Os três são muito amigos. Os três saíram do Vasco da Gama. Eles chegaram. Em nenhum momento os três jogaram juntos, tá? Mas o Coutinho já jogou com o Souza e já jogou com o Alex. E os três já estiveram juntos no elenco. Mas nunca tiveram oportunidade de juntos estarem em campo. Diferente, né? Do que o Souza com o Coutinho, o Souza com o Alex. Porque, por conta até da idade, o Coutinho é muito mais jovem que esses dois jogadores. São em gerações diferentes. Mas como o Coutinho foi um fenômeno, ele acabou subindo muito mais cedo do que o Souza e Alex Teixeira. Quando o Souza, por exemplo, já tinha aí os seus 21 anos, o Coutinho ainda tinha 18. Já estava subindo no profissional. Então, são três amigos que vêm ao Vasco da Gama juntos. Têm oportunidade de jogar juntos novamente no clube que os gerou, no clube que os criou. No clube de coração de cada um desses atletas. Souza e o Alex Teixeira já chegaram a jogar juntos em um determinado momento da carreira no Besiktas. Souza levou o Teixeira para o Besiktas, salvo engano, em 2022. E agora os dois se reencontrarão no Vasco. Uma amizade muito legal entre os três. Como também é uma amizade muito legal com o Alain, com o Alain Kardec também. Até a informação que nós temos é que é um grupo de WhatsApp mesmo. Do Souza, do Teixeira, do Coutinho, do Alain Kardec, do Alain. Dessa geração aí criada dentro do Vasco da Gama. E ontem foi-se até um questionamento ao próprio Coutinho. O Lineker, lá do canal Mário Coelho Vasco, ele perguntou ao Felipe Coutinho sobre o que aconteceu com relação ao Alex Teixeira e Souza. Se foi um pedido, se foi uma exigência. Mas nesse momento, o presidente, assim como nos momentos de campo, que via talvez um Vasco pressionado, um Vasco passando por um momento de dificuldade, quando ainda vestia a camisa do Cruz Maltino profissionalmente, Pedrinho matava a bola no peito com calma, tranquilidade, e seguia a jogada ontem e foi exatamente assim. Uma pergunta dura, uma pergunta difícil, para Pedrinho responder, para Coutinho responder, perdão. Pedrinho chama a responsabilidade para si, mata essa bola no peito e responde na frente do Coutinho. Então dê uma olhada aí nas palavras do Pedrinho. Uma pergunta para o Coutinho, para uma resposta do Pedrinho sobre a questão de Souza e Alex Teixeira. Foi uma exigência? Foi um pedido? Porque eles vieram? O Pedrinho tirou essa dúvida da torcida vascaína. A parte do Souza e do Alex, eu respondo ao invés do Couto, tá? Que agora? Não, ele nunca fez exigência, foi um pedido, uma sugestão, e houve uma avaliação técnica, além de uma avaliação da estrutura do que estava sendo feito e do que o Coutinho estava fazendo para vir para o Vasco. Todo o esforço que o Coutinho fez para vir para o Vasco merecia uma atenção através de uma indicação do Souza e do Alex. E a indicação, ela vale a pena porque nós procuramos um jogador na posição, principalmente de segundo homem de meio de campo, e o Souza é um cara declarado, apaixonado pelo Vasco, com capacidade técnica para dar uma resposta. E o Alex também, muito capacitado, teve uma passagem anterior, que eu contribuo, que o contexto também não favoreceu, e ele merecia uma oportunidade de voltar a São Januário. Olhando isso tudo e a questão financeira, não ia lesar o clube de forma nenhuma, principalmente a questão do Souza e do Alex. Então, assim, o contexto geral favoreceu para que a gente olhasse com carinho uma indicação, e não uma exigência. Não é nem característica do Couto isso, vocês podem observar aqui a humildade e a gentileza que ele tem para falar com vocês. Então, que fique claro isso. E a resposta técnica dos dois, eu acho que vai acontecer também, junto com a do Couto. E aí, torcedor, você acha que Souza e Teixeira irão ajudar? Deixe a sua opinião nos comentários. Essa resposta aí, sinceramente, do Pedrinho, me convenceu muito, e eu acho, sim, que serão peças aí importantes para esse elenco do Vasco. Acredito, sim, que poderão ajudar, e muito, o Vasco da Gama, neste momento de Campeonato Brasileiro. Concorda com isso, torcedor? Deixe aí a sua opinião. Nos comentários, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Já já estaremos de volta com o nosso Fala Gigante, contando, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, e como nós sempre falamos aqui, saudações, Vasca e Enas. A CIDADE NO BRASIL